Matou e vivi Você sabe qual é a música que está tocando? E aí, adivinhou? Veja a resposta na descrição desse vídeo. Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Borboletão tá no porão Fazendo macarrão pro capitão Poti poti, perna de pau Olho de vidro E nariz de tubarão Borboletão tá no porão Fazendo macarrão pro capitão Poti poti, perna de pau Olho de vidro E nariz de tubarão Borboletinha amarelinha Borboletinha amarelinha Pintinhas pretas Parece uma oncinha Voando aqui no meu quintal Batendo as asas Pra surfar no vendaval Borboletinha amarelinha Borboletinha amarelinha Amarelinha Pintinhas pretas Parece uma oncinha Voando aqui no meu quintal Batendo as asas Pra surfar no vendaval Pra surfar no vendaval Pra surfar no Vendaval Pra surfar no Vendaval Quem será que está escondido Embaixo do chapéu do Mabô? Ih, pulou! Você já adivinhou? Quem é? Quem é? Mostra pra gente, Fifi! Achou! É o sapo! Rá, rá, rá! Rá, rá, rá! Rá, 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 rá! Rá, rá, rá! Rá, 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 rá! Beija-flor, beija-flor Beija-flor, beija-flor Com seu biquinho pontudo Ele beija a flor Beija-flor, beija-flor Beija-flor, beija-flor Com seu biquinho pontudo Ele beija-flor Beija-flor é beijoqueiro Beijo-crave, beija-rosa A lavanda tão cheirosa A camélia, a margarida As aleia e o josmin Todas as flores do jardim Beija-flor é beijoqueiro Beijo-crave, beija-rosa A lavanda tão cheirosa A camélia, a margarida As aleia e o josmin Todas as flores Todas as flores Todas as flores do jardim Todas as flores do jardim Beijo-flor, beija-flor Beijo-flor, beija-flor Beijo-flor, beija-flor Beijo-flor Sapo-cururu Na beira do rio Quando o sapo canta maninha É porque tem frio Sapo-cururu Na beira do rio Quando o sapo canta maninha É porque tem frio A mulher do sapo Deve estar lá dentro Fazendo rendinha maninha Para o casamento Tchurur 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 Sapo cururu na beira do rio Quando o sapo canta a maninha é porque tem frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo rendinho a maninha para o casamento Olá, querido adulto Temos um recado pra você Inscreva-se no nosso canal Que é muito legal E ajude uma boi vivinha a crescer Crescer, crescer Crescer, crescer